Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mano, acabei de acordar, já vim direto pro computador Nessas semanas que tá rolando a gincana da Brackman, né, da disputa dos quartos lá O Edu me pediu em alguns dias pra que eu editasse dois vídeos por dia Então ontem eu fiquei de 7 da manhã até 8 da noite editando todos esses vídeos Foi cansativo, mas acabou, ontem foi o último dia Hoje eu já volto à minha rotina normalmente Tipo, um do Edu e um do Portuga, filé E como são 8 e meia da manhã, eu devo terminar lá mais ou menos pra duas horas E aí duas horas eu vou sair pra fazer minhas coisas Porque eu tenho que gravar um vídeo muito especial aqui pro canal Vocês não fazem ideia Eu comprei meu carro novo e eu ainda nem andei nele direito Porque eu quero gravar a minha reação dando aquele primeiro rolê Eu só peguei o carro do cartório e vim pra casa, não fiz mais nada Pra você que gosta do Educoff, você vai gostar muito desse carro Só uma dica, eu não posso falar mais que isso porque senão eu já vou entregar com o carro Aí não tem mais graça O vídeo do carro novo sai essa semana Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre isso Bom, vocês sabem que a maioria dos vídeos que eu trago aqui nesse canal São ideias de vocês, então eu leio bastante comentários Leio bastante as mensagens que você me manda lá no meu Instagram Que é arroba Avelino CPN Caso você ainda não me siga, segue lá E aí, em uma dessas sugestões, me mandaram uma ideia muito da hora Eu acho que pode ser legal e pode agregar um pouco Me mandaram esse vídeo aqui, ó Abrindo um projeto do João Caetano E me mandaram a ideia Avelino, faz um vídeo abrindo um projeto do Educoff E me mandaram o link desse vídeo aqui Que é do Vini Tá, peguei esse vídeo e não vou assistir Por quê? Porque se eu assistir, talvez eu possa, né, me influenciar Depois que eu gravar o meu, aí eu posso assistir Aí eu, né, enfim Mas a ideia desse vídeo surgiu de um inscrito que me mandou no Instagram Esse link, né, abrindo um projeto do João Caetano E agora eu vou fazer abrindo um projeto do Educoff E se vocês gostarem bastante, eu também posso fazer Abrindo um projeto do Portuguinha É bem da hora a timeline, fica bonito Vocês gostam quando eu posto no Instagram Então eu vou abrir agora Vamos lá pro PC Bom, rapaziada, então vamos lá Eu abri três projetos aqui Que eu queria mostrar pra vocês Esse daqui foi o primeiro episódio da Disputa dos Quartos Essa é mais ou menos como é que fica a timeline de um vídeo Com a minha pós-produção Pra quem não viu um dos vídeos passados Eu já falei pra vocês Eu não trabalho sozinho, né, nos vídeos do Edu Eu trabalho junto com o Custódio O Custódio, ele faz toda a parte de decupagem Ou seja, ele corta tudo E aí eu faço o restante Boto música, efeito sonoro Zoom nos vídeos Coloco os inserts Coloco, tipo, o efeito visual Então toda essa parte de pós-produção Sou eu que faço Tá, vamos começar Uma coisa que vocês me perguntam bastante Em relação a intro do EduCoff Essa intro aqui Não fui eu que fiz Essa animação aqui do Instagram Não fui eu que fiz Essa tela final Não fui eu que fiz O Edu mandou fazer essa intro em 3D Cheio de elementos, não sei o que Com uma empresa E ela já vem pronta pra mim, né No caso, eu não mexo nessa intro Até por isso que eu deletei Mas relaxa que esse vídeo já foi postado Então se eu mexer na timeline aqui Não tem problema nenhum Eu vou A primeira coisa que eu vou ter que fazer É tirar as músicas Porque As músicas que eu utilizo no canal do Edu São da Epidemic Sound E eles têm copyright Então Aqui, começando o vídeo Tem alguns elementos que ficam bem legal no vídeo Que eu sempre coloco Por exemplo, ó Quer ver, ó Vou até dar Ó, botei meu fone Nossa, agora eu sou um editor de verdade, meu irmão Seguinte Eu sou o EduCoff Eu tô aqui pra comer Começo sempre botando esses efeitos Quando ele fala Eu sou o EduCoff Pra dar um destaque nele, ó Eu sou o EduCoff E aí eu boto esse efeito sonoro de anime É muito importante Quando você vai colocar os efeitos Caprichar na sonorização Que é a sonorização que dá outra cara Aí ele faz a apresentação aqui Ó, você vê que às vezes eu dou um zoom seco Às vezes você vê que eu dou um zoom devagar Quer ver, ó Ó Hoje eu dou um zoom Entendeu? Como a câmera tá longe Eu não dei um zoom tão grande Pra não ficar, tipo, tão distorcido Mas geralmente eu gosto de dar zoom seco E a maioria dos zooms que eu faço Eu vou salvando como preset Pra poder agilizar o tempo de edição Se vocês verem aqui, ó Pré-definições Eu tenho um monte de zoom Olha o tanto de zoom Zoom maladinho Zoom malado Zoom foco Zoom não sei o que É muito zoom Mas eu sei quais são os zooms Então, né Eu coloco qualquer nome Mais um nome que eu saiba Qual é aquele zoom Ah, eu preciso desse zoom aqui Que é um zoom contínuo Ah, eu preciso de um zoom Que é um zoom que dá uma focada E depois vai devagar, entendeu? Então tudo isso eu salvo como preset Quando você joga no vídeo Nem sempre ele sai incerto Porque como é vlog Às vezes a posição tá diferente Então, geralmente você tem que arrumar Então você joga o preset Vê se tá certo E arruma, ajusta Pra pro zoom ficar no rosto certinho Aí eu vou fazer a primeira batalha Eu quis ilustrar Eu gosto sempre de ilustrar As coisas que eles estão falando E aí eu coloquei um green screen Ó, se você for ver aqui, ó É um green screen esse daqui Beleza? E aí eu coloquei ele subindo Com esse efeito de transform Ó, esse é o efeito aqui, ó Entendeu? Fica bonitinho Subiu, plau Efeito sonoro, ó Efeito sonoro de luta Aí ele vai fazer a disputa e tal E a gente vai fazer por tempo Quem fica mais tempo Eu vou fazer por tempo Então eu pensei Ah, vou ilustrar Colocar um efeito malado Então eu coloquei um relógio Um efeito sonoro Ó, eu botei só essa tela Que tem um monte de reloginho e tal Só que eu não deixei ela seca, né? Eu quis dar um foco Em quem tava no meio Então eu criei essa máscara aqui E aumentei aqui Os atributos dela Pra ela ficar Que linda, né? Então quando eu ativo aqui A opacidade, ó Ele fica desse jeito Aparecendo só as bordinhas Entendeu? Por tempo A prova vai ser por tempo E aí vai ter um ganhador Ganha Pra decidir Então o que eu coloquei Um troféu Subindo, né? Ao mesmo tempo que sobe confete Esse confete também é green screen Se você for ver aqui, ó É um green screen de confete E aí eu coloquei Esse glow verde Brilhando assim, ó Eu criei uma camada de ajuste E aí eu coloquei esse efeito aqui, ó Glow Eu tenho uma pré-definição dele Mas geralmente eu tenho que ficar mudando o tempo todo E aí eu coloco esse glow aqui, ó Que você pode aumentar, diminuir Botar assim, ó Maladinho e tal Você ajusta do jeito que você quiser aqui, ó E aí eu mexo na opacidade pra ele fazer assim, ó De acordo com o som, tá ligado? E aí ele continua falando Vocês colocam o dedinho aqui Porque o celular vai escolher agora Quem vai ser o primeiro Aí eu coloco o efeito de todo mundo botando o dedo, ó Eita, esse efeito que é muito duro Não tem tanta graça sem a música Com a música você fica muito mais empolgado Porque você cria uma ambientização muito melhor Então, né Aí, ó Como o Gustavo foi o primeiro escolhido Aí eu coloquei uma moedinha do Mario saindo Ó, da cabeça dele, ó Eu coloquei o efeito sonoro da moedinha do Sonic, né Ó Esse efeito é muito bonito E aí eu coloquei saindo da cabeça dele Você vê que ela Eu sempre gosto de colocar essa moedinha Geralmente pra, né Falar, ah, estamos falando de tal objeto De tal pessoa saindo da cabeça Saindo do objeto Isso daqui é mais ou menos o... O vídeo original Primeira coisa que eu faço Eu tiro o fundo verde Depois coloco o efeito de cor Então ele vai ficar trocando de cor bonitinho Depois coloco um VR Glow Pra ele ficar bonitinho Um brilhozinho Eu gosto de brilho, eu gosto Depois coloco um Glitch Então são um monte de efeitos Que se eu fosse fazer tudo do zero toda vez Eu demoraria muito tempo Então por isso que é importante você criar presets Ó, você vê que eu dei mais um foco na cara dele Então O que o Edu sempre me pede É pra não deixar os vídeos parados Então eu sempre tento estar movimentando de alguma forma Pro vídeo ficar mais dinâmico E aí ele vai fazer uma explicação de quanto que valem os pontos, né Eu não vou deixar o vídeo todo aqui Porque você já virou no canal do Edu, provavelmente E aí ele vai fazer uma explicação de quanto que valem os pontos Então Ele vai aqui, ó Primeiro lugar Segundo lugar e terceiro lugar Então eu coloquei um troféuzinho Um PNG mesmo do Google Você bota lá Troféu, PNG E coloquei uma letra com os efeitos de glow e glitch Dois pontos Olha lá E o segundo lugar ganha um Aí o terceiro Ganha nada Nada Pronto E aí quem não ganha nada eu botei vermelho Olha o tamanho dessa timeline Tem muita coisa aqui que eu coloco Por exemplo, ele vai O Danilo agora ele vai dar um grito nessa parte Então eu gosto de dar um destaque Colocar um efeito de impacto Colocar essas linhas de anime em volta Fica bem legal E essa aqui é uma cena legal Não é um efeito muito complicado Mas é um negócio que dá uma outra cara pro vídeo Ele vai pular no touro, ó Eu dou um zoom Coloco o efeito sonoro E quando ele cai eu botei um green screen de Minecraft Quando ele perde a vida Pulou Pulou Ó, você viu? É um green screen Mano, aqui tem um monte de efeitos Ó, esse daqui é um dos efeitos que eu usei bastante Nesse vídeo da disputa dos quartos Que é o efeito 3, 2, 1 Ó 3, 2, 1 Fica Foi um dos efeitos que eu mais usei Ó, é um green screen Se você for ver aqui, ó É um efeito que tem tela verde Então você coloca o efeito no verde Tira essa tela verde E você fica com o seu efeito Só que eu não gosto de sempre jogar o efeito seco Eu acho que eu sempre gosto de implementar um pouco mais Então o que eu faço? Eu gosto de mudar a cor Geralmente pra não ficar secão E também gosto de botar um brilho Olha a diferença Esse aqui é o efeito seco E esse aqui é o efeito com brilho E esse daqui é o efeito com glitch Então eu sempre boto esses elementos Pra ficar, né Pra não botar o green screen totalmente seco no vídeo Eu gosto de dar uma... Uma embelezada E aí, na prova do Toro Mecânico Eles disputavam por tempo Né E aí quando ele falava o tempo de cada um Eu queria ilustrar Coloquei um reloginho subindo E coloquei essa letra com glow e glitch Porque fica muito mais bonitinho E aí a animação fica mais ou menos desse jeito Ó Tama O efeito não é assim Entendeu? Eu coloquei o relógio Girei o relógio Desci o relógio Fiz toda a animação Ó Pra vocês terem ideia É assim que fica Sem os efeitos que eu coloquei Só que com a implementação do glow e do glitch Ele fica desse jeito muito mais bonito Olha só que diferença E aí vai E aí eu vou adicionando vários elementos Daquela mesma maneira que eu expliquei no vídeo Como eu edito os vídeos do Educoff Esse foi o primeiro vídeo O segundo vídeo foi a disputa do cotonete Olha só essa timeline Que coisa mais linda Disputa de cotonete De cotonete Olha esse brilhinho Olha esse glow Eu gosto muito de dar destaque em alguns objetos Ou pessoas com esse glow Eu crio uma cópia da camada E adiciono uma máscara É simplesmente isso Se eu deletar isso daqui Vocês vão ver que é só o cotonete Então eu faço uma cópia E crio uma máscara E faço toda a animação Ó, isso daqui é só o efeito colorido Que eu coloco Aí eu crio uma máscara Pra ficar bonitinho E o efeito de brilho Então aqui ó Eu dei um zoom Pra focar que ele bateu na cara do Maradona Depois ele falou bastão Então eu coloquei o efeito do bastão Brilhando Bastão não Cotonete, desculpa E aí a gente continua com alguns efeitos Que eu coloco Eles falaram aqui que ia começar a disputa Então vai Havanha e Gustavo Havanha e Gustavo Eu fiz no Photoshop Essa bolinha junto com a imagem de cada um Fiz separado Salvei E na hora de botar Eu só coloquei o PNG E coloquei o efeito sonoro Então não é tão complicado de fazer Mas são efeitos que demoram Então por isso que eu falo E repito Criei presets Presets de zoom Presets da imagem subindo Tudo isso te ajuda a otimizar tempo Então vai Havanha e Gustavo O efeito fica bonito Fica animado Novamente outra dupla Eu coloquei de novo o PNG Esses são alguns dos efeitos que eu faço Geralmente eu coloco brilho Coloco glitch Coloco PNG Green screen Isso são uma das coisas que eu utilizo Nos vídeos do Edu Outro efeito também que eu gosto de colocar Que são quando as pessoas estão falando com raiva Tipo gritando em alguma coisa Eu geralmente gosto de colocar Esse som aqui Que é o som da transformação do Super Saiyajin Gosto de colocar um efeito de fogo Que é esse aqui E no final eu gosto de botar uma porrada Pra dar um impacto bem grande Então por exemplo O Paulinho vai gritar agora Aqui nesse momento do vídeo E aí eu quis enfatizar Então eu coloquei assim Entendeu? Ele deu um grito Ficou com raiva Então eu gosto sempre de ilustrar As emoções Se a pessoa tá triste Ou se a pessoa tá com raiva Ou se ela tá feliz Eu sempre tento Colocar algum elemento Que ajude Mostrar pra audiência Essa emoção De uma forma mais Visível Podemos dizer assim Eu sei que todo mundo consegue ver Que ele tá gritando Mas eu consigo complementar Com a pós-produção Essa emoção Que ele tá passando no momento Muitos de vocês elogiaram o vídeo Muitos de vocês gostaram Eu só fiz essa parte De pós-produção Dos vídeos Quem fez o cinematic Aquelas ceninhas de apresentação Foi o Tenório Ele que fez essa parte Não coube a mim Beleza? Esse vídeo do Sabão Eu fiz da mesma maneira Que eu fiz o do Toro E fiz da mesma maneira Que eu fiz o vídeo do Cotonete Não tem muito mistério O negócio é que leva Muito tempo São muitos detalhes Que você cria ali no vídeo Eu acho bastante interessante A dinâmica Que o vídeo fica no final Não dá um resultado Muito da hora Uma coisa que eu acho Muito bonito É essa timeline Como que fica Toda essa parte de cima aqui E essa parte de baixo Aqui É a pós-produção O Custódio Quando me manda o vídeo Ele me manda Só essa pequenininha Entendeu? E aí quando eu vou fazer Boto a sonorização E a parte de cima E assim que fica O vídeo do Dudu Muitas pessoas tinham A curiosidade de saber Como que era Um pouco mais Sobre a edição do Edu Eu expliquei Em uns vídeos passados Como que eu edito Os vídeos do EduCoff Explicando a minha Dinâmica de trabalho Então eu acho que Esse vídeo de hoje Foi um complemento Para aquele vídeo Que vocês viram anteriormente Que é o vídeo Como eu edito os vídeos Do EduCoff Se você não viu Depois dá uma passada No canal Que eu explico um pouco Da minha dinâmica Eu trabalho com edição de vídeo Tem quase dois anos E com o Edu É dezesseis meses Então é doze Três, quatorze Quinze, dezesseis Então eu estou há um ano E quatro meses Trabalhando como editor de vídeo Do Edu E nesse tempo todo Eu fui melhorando Minhas técnicas e tal E lembrando Eu comprei meu carro novo Vou dar um spoiler aqui Só para quem está assistindo Até o final Essa é a chave Eu não posso mostrar a marca O EduCoff já teve esse carro É a única coisa que eu posso dizer E nesse vídeo do carro Eu explico como que eu comprei Trabalhando como editor de vídeos Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Clica no like Se inscreve no canal Muito obrigado pelo apoio de todos vocês E de ter assistido esse vídeo até aqui Valeu, falou e fui! Tchau